Bom dia pessoal, muito bem, voltando aqui a nossa aulinha de função logarítmica Na aula passada eu coloquei aqui uma função exponencial do tipo 2 elevado a x E coloquei uma função logarítmica do tipo log de x na base 2 Então, para uma função ter uma relação com a outra, com relação à exponencial logarítmica A base aqui da exponencial tem que ser a mesma base do logaritmo, beleza? Então, nós fizemos as seguintes contas aqui Para esses números aqui A f de menos 1 para a função 2 elevado a x, o que você vai fazer? Vai colocar no lugar do x o menos 1 Tá? Vocês estão com... Vocês estão com a gente acolhida aí? Então, essas cores aqui, elas são... É... De propósito, né? Então, a laranja aqui está representando x Beleza? Então, 2 elevado a menos 1, quanto que dá? 2 elevado a menos 1? 1 sobre 2 Esse resultado aqui, eu vou aplicar na função logaritmo de x, na base 2 Tá? Então, no lugar do x, eu vou colocar 1.000 Então, vai ficar log de 1.000 Na base 2 E nós concluímos que este valor é Menos 1 Porque 2 elevado a menos 1 dá 1.000 E aí você percebe uma coisa interessante que acontece Esse menos 1 Com o resultado da função logarítmica Tem o mesmo valor do menos 1 aqui do início, ó Olha que coisa interessante Então, o que aconteceu? Esse menos 1 Se transformou em 1 Aí eu joguei o 1 na função logaritmo Esse 1.000 Esse meio se transformou em menos 1 Tá? Pode ter sido coincidência, né? Pode ter sido coincidência Mas fazendo isso para outros números Vamos ver a f de 0 F de 0 é 2 elevado a 0 Quanto que é 2 elevado a 0? Bom Vou pegar esse 1 E jogar na função logarítmica Quanto que é o log de 1 na base 2? 0 Do 0 Ó Coincidência F de 1 2 elevado a 1 2 Joga na G de 2 Logarítmica Logarítmica de 2 Na base 2? 1 F de 2 2 elevado a 2? 4 G de 4 Vai ser log de 4 na base 2 Quanto que dá log de 4 na base 2? 2 E finalmente F de 3 2 elevado a 1 O que dá? 8 E a G de 8 Vai ser log de 8 na base 2 Que dá? 3 Então O que que aconteceu? Esses números aqui Esses números aqui Digamos que eu chame eles de conjunto laranja Tá? Esse conjunto laranja Os números do conjunto laranja Estão indo Estão sendo levados No conjunto Dos números rosa Beleza? Formalmente A gente chama esse Esse conjunto aqui Dão onde saem os primeiros números De domínio 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 E contra domínio E a imagem E esse daqui é chamado de imagem Não O contra domínio O contra domínio É um conjunto laranja Que é a imagem A imagem é exatamente Os números que aparecem Tá? Mas Não é tão importante Você saber disso Só pra vocês saberem Que existem esses nomes E aí o que acontece? Aí o que eu fiz? Eu peguei os números Que eu obtive aqui na imagem E apliquei na função logarítmica Então esses números aqui Eles passam o seu domínio Da função g E eles levam No conjunto Laranja Que é a imagem Desse conjunto É Dessa função g Ok? E a gente vai perceber Que Todos os números Que Saem desse domínio Quando você aplica Af Depois aplica g Volta no mesmo número Tá? Quando isso acontece Nós dizemos Que essas funções Elas são Inversas Entre si Tá bom? Então São Funções Inversas Entre si Beleza Agora eu estou Interessado em Fazer o gráfico Dessas funções Então vamos lá Olhando pra Pros resultados da F Qual é o primeiro ponto Quais as coordenadas Do primeiro ponto Que eu posso Colocar em um gráfico Menos um Meio Então Menos um Tá aqui O x O meio Tá aqui Entre o zero e um Tá? Então Tentem fazer Pessoal Esse Eixo x E o eixo y De forma proporcional Ou seja Se aqui é um O dois Você vai marcar Com o dobro do tamanho do um Quando você for Marcar o quatro Tem que ser o dobro do tamanho do dois Quando você for Marcar o oito É o dobro do tamanho do oito Do quatro Beleza? Então esse é o primeiro ponto Menos um meio Qual é o segundo ponto? Zero Um Zero Um Tá aqui Ó Ok Próximo ponto Um Dois Um Tá aqui X Dois O eixo vertical Dois Quatro Dois Tá aqui Quatro Tá aqui Depois Três Oito Então esse daqui É o gráfico Que vocês conhecem Do ano passado Ele É chamado De Gráfico Exponencial É um gráfico Que cresce Muito rapidamente Para o infinito E se a gente olhar Para os números negativos O que acontece? Ele toca o eixo Y Aqui O eixo X Ele nunca se encontra No eixo Não tem ponto de intersecção Tá? Do eixo X Com o gráfico Da exponencial Ele sempre vai encostando Cada vez mais Mas ele nunca Toca esse eixo Beleza? Então essa daqui É a F Vamos dar uma olhada Na logarítmica Agora Qual é o primeiro ponto De coordenada? Meio Menos 1 Então Meio Tá entre o 0 e o 1 Meio aqui E Menos 1 Tá aqui embaixo Então é esse ponto aqui Meio Menos 1 Ok? Próximo 1, 0 1, 0 Tá no eixo X 1, 0 Vou dar um 0 Depois 2, 1 Vocês estão entendendo Pessoal? Isso aí tá Tranquilo? Depois 4, 2 4, 2 E depois 8, 3 Então Essa é A nossa Logarítmica Então A função logarítmica Essa Especificamente Ela é Ela é uma função Que vai Sempre Crescer Se a gente for Aumentando aqui Para a direita Ela vai crescer Mas ela cresce Muito lentamente Ok? Se a gente for Olhar para a direita Ela sempre vai crescer Mas bem lentamente E quando a gente vai Para próximo de 0 Próximo de 0 Ela vai Tendendo Ao eixo Y Só que ela nunca Que encosta No eixo Y Deu Entender Porque a função Logarítmica Ela não está definida Do 0 Para baixo Então Alguém consegue Ver alguma relação Da F Com a G Geometricamente falando? Você está com um G De fala? É isso? É tipo uma Uma Tá Entendi Mas é isso mesmo Você está pensando Mariana O que eu acho Você está pensando Alguém Além da Mariana Sabe Qual é a relação Geométrica Entre A F e a G? É a relação É então Isso tem um Chama Tem um nome Em geometria Contagem Errado Não Chama-se Simetria Se você pegar O eixo X Deixa eu pegar Uma outra cor Que é amarela Se você pegar O eixo X É como se o eixo X Fosse um espelho Uma da outra Consegue perceber isso? Eu fui separando Poderia até ter feito junto Grave Mas uma é o espelho Da outra É a reflexão Olha só que lindo Isso, né pessoal? Eu acho que é perfeita Como na natureza Essa linha aqui É como se fosse um espelho Se você espelhar Essa curva rosa F Para baixo É exatamente a G Vocês perceberam Que é uma questão Do ENEM 2020 Primeira aplicação Certo? E tem um texto Razoavelmente Parece que é um texto Complicado Parece Bárgina 14 Questões do ENEM Função logarítmica Fáceis e médias Então Vai Bruno Então qual é o objetivo Da gente fazer Essas questões? Vocês precisam Se acostumar A ler um texto Identificar Quais partes Deles são relevantes Para resolver Um determinado problema Certo? E você organizar O seu pensamento Com relação As informações Dadas pelo problema Então eu vou ler Com vocês A primeira questão E mostrar Para vocês Que Nem todas as questões Do ENEM São um bicho De sete cabeças Certo? Tem questões Muito fáceis Então o processo Cognitivo É identificar Identificar É um processo Cognitivo Mais simples Tá? A lei de Zipf Batizada com o nome Do linguista Americano George Zipf É uma lei Empírica Que relaciona A frequência É F De uma palavra Por um dado texto Com o seu ranking Em R Ela é dada por Aí lá tem a fórmula F igual A Dividido por R Elevado a B O ranking da palavra E sua posição Ao ordenar as palavras Por ordem De frequência De frequência Ou seja R igual a 1 Para a palavra mais frequente R igual a 2 Para a segunda palavra Mais frequente E assim sucessivamente A e B São constantes positivas Com base nos valores De X igual a log de R Aí começa a anotar Separadamente Essas coisas X igual a log de R E Y igual a log de F Y igual a log de F É possível estimar os valores Para A e B No caso hipotético Em que a lei É verificada exatamente A relação entre Y e X Aí tem a alternativa A, B, C, D, R Então O que ele está perguntando? Ele está perguntando Uma relação Entre Y e X Perú trouxe isso O que é uma relação Arthur? O que é uma relação Entre Y e X? O que vocês acham Que é uma relação Entre Y e X? Alguém dá Alguma Exemplo De relação Entre Y e X? Não É uma relação algébrica Não Exemplo Y igual a 2X Isso é uma relação Entre X e Y Outro exemplo Y igual a X ao quadrado É outra relação Entre X e Y Essa daqui é uma função Afim Essa aqui é uma função Quadrática Y igual a 2 elevado a X É outra relação Entre X e Y Essa é uma função Exponencial Y é igual Logaritmo De X na base 2 É uma relação Entre X e Y Função logarítmica Y igual a seno De X Também é uma função Entre X e Y Função trigonométrica Deu para entender O que é uma relação Entre X e Y? Então Ele forneceu aqui Que o X É logaritmo de R E Y É logaritmo de F Quando você olha Para essa fórmula Não tem logaritmo Nela Correto? Mas tem o F E tem o R Então de alguma forma Tem que aparecer Logaritmo de R E logaritmo de F Aqui Ótimo É Então Quando eu tenho Por exemplo Que Vou apagar essas Calações aqui 2 Igual a 4 sobre 2 Todo mundo concorda Com isso? Ótimo Lembra que Que eu falo Para vocês Quando vocês vão Resolver uma equação Vocês precisam Fazer a mesma Operação dos dois lados Para continuar Uma igualdade Lembra disso? Por exemplo 2X igual 2X igual A 8 O que vocês fazem? O que significa Passar o 2 para cá? Significa que você Fez a operação De dividir por 2 Dos dois lados Da equação E você tem a impressão Que o 2 passou a dividir Certo? Então Quando eu faço isso Com logaritmo Também funciona Tá? Então 2 é a mesma coisa Que 4 sobre 2 Correto? Se eu falar Se eu passar o logaritmo Dos dois lados Dessa igualdade Vocês acham Que continua Uma igualdade Ou muda? Continua Porque log de 2 É log de 4 sobre 2 Deu ver? Entender? Então Eu posso Passar o logaritmo Dos dois lados Dessa igualdade aqui E é o que eu vou fazer Vou passar o logaritmo Do lado direito E do lado esquerdo Tá? Log de F Igual a log de A sobre B quadrado Então A partir daqui Vocês sabem fazer Sabe? O logaritmo De uma divisão Vai se transformar No que? Menos Porque O problema Te fornece O x Sendo um logaritmo Te fornece O y Sendo um logaritmo Ele quer a relação Entre x e y Então tem que aparecer O logaritmo ali E eu posso Por isso? Pode E é só isso Não A gente tem que fazer Como assim? Por quê? Por que Pode Porque Porque Continua Uma igualdade Se não Continuasse Uma igualdade Você não poderia Beleza? Então A parte da direita Vocês sabem fazer Faz aí a parte da direita Que eu vou Passar a olhar Não Eu não tô brincando Vamos lá Como vocês precisam Fazer o seguinte O que é matemática Vai chegar na hora Que matemática Você não tem uma Matemática É para ter Log de É igual Log de A Dividido por R elevado a B Que matemática É uma linguagem Também é uma linguagem É um gênio Desculpa Mas É meu primeiro Vai Vai Pessoal A partir daqui A partir daqui Logo da divisão Isso Vai Faz aí Então Vamos fazer o desenvolvimento Aqui do lado direito E vocês Confiram aí Se vocês acertaram Então Logaritmo da divisão Segunda propriedade Vai ficar Log de A Menos Log de R Elevado a B O log de F Você já pode substituir Por Y Na segunda linha E aí Vai ficar Y Igual Log de A Menos 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 O log de X Eu já substituo Por X Ok Alternativa A De Amor Vocês acabaram de perceber Que vocês fizeram Uma questão do Enem De logaritmo Vocês acabaram de fazer Uma questão do Enem De logaritmo Então O objetivo Também É mostrar pra vocês Que As questões do Enem Nem sempre são Muito difíceis Tem umas bem fáceis Tem umas médicas Sempre tem De fácil Até muito difícil Tá É Então Isso é importante Pra vocês Fortalecer O psicológico De vocês Tá Ok Então faço O número 2 Enem 2017 Vocês precisam Se acostumar A ler A interpretar Vez 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 Eu vou ler Para vocês Nunca Processo Avaliativo Analisar Esse analisar Aí É um processo Cognitivo Um pouco mais complicado Do que o Identificado Mais complexo Tá Atenção A Questão Nas informações Veiculadas nos órgãos De comunicação Quando De ocorrência De um terremoto Faço Referência A magnitude M Que se refere A quantos graus O fenômeno Atingiu Na escala Richter Essa medida Quantifica A energia Liberada No epicentro Do terremoto Em seu cálculo Utilizam-se Como parâmetros As medidas Da amplitude Sísmica A Em micrômetro E a frequência F Em hertz Esses parâmetros São medidos Por aparelhos Especiais Chamados Sismógrafos E relacionam-se Segundo a função M Igual M Igual A Log De A Vezes F Menos 3,3 É isso Mais 3,3 Pela magnitude Do terremoto Na escala Richter Pode-se estimar Seus efeitos De acordo Com o quadro Onde não estão Considerados Terremotos De magnitude Superior De 17,9 Então O que Que esse Quadro Está dizendo Se a magnitude For 3 Menor que 3,5 Menor ou igual A 3,5 É registrado Pelos aparelhos Mas não Perceptivo Pelas pessoas Entre 3,5 E 5,4 É percebido Com pequenos Tremores Contados Pelas pessoas E assim Vai descrevendo Até o 7,9 Tudo bem Um terremoto Terve amplitude Frequências Medidas E obteve A igual a 1000 Então Anota A igual a 1000 E F Igual 0,2 Utilize 0,7 Com aproximação De Logging 0,2 Considerando O quadro Apresentado E analisando O resultado Da expressão Que fornece A magnitude Desse terremoto Conclui-se Que ele foi Aí tem as alternativas A, B, C, D Então Primeira coisa Pessoal Vamos entender O que é Um sismógrafo O que é Um sismógrafo Vocês já viram Em algum Vídeo Da internet É uma Agulha Que fica Passando Em cima De um papel E fica Registrando Com os negócios Assim Já viram Isso O que que acontece Quando não tem Terremoto Quando está Tudo paradinho O sismógrafo É um negócio Bem A linha que aparece É um negócio Bem Pequeno Assim Quando acontece Um terremoto O que que acontece Com a agulha Faz um negócio Assim O que que é Amplitude Amplitude É isso aqui Essa distância Aqui Ou é a metade Dessa distância Não lembro exatamente Mas Quanto maior Essa distância Aqui Maior vai ser Amplitude Faz sentido Isso Para vocês Não É porque Você está Aqui Coloca a mão No chão Você sente Um tremorzinho Sei lá Para dor Condicionar Se tivesse Um terremoto Você Sentia Um negócio Muito mais Forte Então o sismógrafo Ele mede Isso aqui Tá Então a frequência A frequência As reguladoras Significa Quantas Em um determinado Intervalo De tempo Quantas ondas Você consegue Quantas ondas Tem em um determinado Intervalo De tempo E a amplitude É esse tamanho Aqui Do pico mais alto Até o meio Deu para entender O funcionamento Então o funcionamento Do sismógrafo É Se você tem Uma frequência Muito alta Aqui Pelo jeito Vai aumentar A magnitude Do Do terremoto Se você tem Uma frequência Uma amplitude Mais alta Também Então aumentando A amplitude Aumentando a frequência Você vai ter Uma magnitude Muito alta Com relação A escala rígida Tá Beleza Ótimo Então entendido Isso Vamos ver Matematicamente Como resolve Este negócio Então por isso Que é importante Anotar as coisas Ele te forneceu O valor de A Ele te forneceu O valor de F E te forneceu Uma fórmula Que te dá O A E te dá O F E pergunta o que Magnitude É só Substituir Então você vai ficar O que Vai ficar Log de Mil Vezes 0,2 Mais 3,3 Essa parte aqui Vocês sabem fazer Façam Façam Ótimo 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 E você precisa E você precisa Descobrir Qual é o seu limite Para a gente poder Ultrapassar Esse limite Entendeu? Olha só Como é Filosóficos Filosóficos Vocês conhecem o filósofo Sócrates? Qual é uma frase Do Sócrates? Essa é uma frase Bem Famosa no Sócrates Só sei que nada Só sei que nada Sei Mas tem outra Conhece-te a ti mesmo Então você precisa conhecer os seus limites E essa daqui Tá Lá Lá Fala sério Você é mais capaz que isso Vai Número 2 Então olha só Se você ler o texto Você vai encontrar Que o valor de A é mil E o valor da F é 0,2 E ele te dá a forma Certo? Então o que eu fiz? Simplesmente substituir o mil aqui no A E o 0,2 no F Tudo bem? O que eu faço daqui para baixo? Logaritmo de uma multiplicação Vai transformar no que? Log de mil Mais Log de 0,2 Mais 3,3 Tudo bem? Pessoal Não vai somar 3,3 com 0,2 não Pelo amor de Deus Isso aqui é um pouco que está separado Dos logaritmos aqui Quanto que é log de mil? Quatro Se você não lembra Fatora o mil Fatora o mil não Escreva o mil na base 10 Então é 10 ao A terceira Certo? Log de 0,2 Quanto que é? Menos 0,7 Ele já te forneceu aqui Menos 0,7 Então Você está na página 15 Então está escrito ali Use menos 0,7 Embaixo da tabela Use Menos 0,7 Oi Pode Mais 3,3 Então quanto que é log de 10? Elevado a terceira Log de 10 à terceira 3 Menos 0,7 Mais 3,3 Se você fizer essa conta Vai dar? Soma 3 com 3 Dá 6 6,3 Menos 0,7 Tira 0,7 De 6,3 Tira 0,3 Vai ficar 6 Tem que tirar mais 0,4 5,6 5,6 Olha na tabela A tabela diz o seguinte Entre 5,4 E 6 5,6 5,6 5,6 5,6 Está entre 0 5,4 e 6 Então se você ler a descrição A descrição é Edificações pouco estruturadas Letra C Facim, facim O que vocês acharam? Vocês concordam que daqui pra baixo É o que vocês fizeram no teste? Sim Não Que é isso, Vlano? Você aplicou a propriedade da multiplicação E da potência Daqui pra baixo vocês sabem Então o que é o novo pra vocês? É ler um texto Identificar quais as coisas relevantes no texto Tudo bem? Vamos lá, vou ler Processo cognitivo Aplicar Em março de 2011 Um terremoto de 9 graus de magnitude Na escala Richter Atingiu o Japão Matando milhares de pessoas E causando grande destruição Então vamos anotar Essa primeira informação Magnitude no Japão 9 Lá em 2011 Em janeiro 2001 Março Em janeiro daquele ano Um terremoto de 7 graus Na escala Richter Atingiu a cidade de Santiago Estrela Na Argentina Então Magnitude Na Argentina 7 A magnitude De um terremoto Medido pela escala Richter É R De igual A log De A Dividido por A Zero Em que A É uma amplitude de movimento vertical Então A Amplitude Vertical E A Zero É uma amplitude De referência E log Representa O logaritmo Na base 10 A razão Entre as amplitudes Dos movimentos Verticais Do terremoto No Japão E na Argentina É 10 Então Qual que é a pergunta A pergunta É Razão Entre a amplitude 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 Do Japão E Amplitude Da Argentina Deu para entender pessoal Como é que eu estou organizando As ideias Eu estou lendo E estou começando A organizar aqui O que que é R? A Está escrito R É a magnitude Então O M Que a gente Utilizou Na questão Anterior Nessa questão Aqui É R Deu para entender? Ele só está mudando A letra É R É bem de Richter No caso Tudo bem? Então A magnitude Do Japão 9 Você vai substituir No R Deu para entender pessoal? Sim ou não? Sim Muito bem Então O seguinte O que que vocês Acham que é? Vai Valiana Entre Terremoto 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 Vocês entendem o que é amplitude vertical e o que é uma amplitude de referência? Olha pra cá, vertical. O que é amplitude vertical? Lembra do sismógrafo? Sismógrafo, quando não tem um terremoto, faz um negócio assim, quando tem um terremoto, isso aqui é uma amplitude vertical, beleza? Então, eu pergunto, se a magnitude no Japão foi 9 e na Argentina foi 7, o que você acha que teve maior amplitude vertical? No Japão. Então, a amplitude vertical, ela vai depender do local onde ocorreu o terremoto, certo? Cara, se for no Japão, vai ser uma amplitude. Na Argentina vai ter outra amplitude, beleza? Então, ela varia conforme o local do terremoto. E o que você acha que é uma amplitude de referência? É uma amplitude fixa. É como se você pegasse a amplitude de referência quando não tem terremoto. Quando não tem terremoto, essa daqui é a amplitude. Deu pra entender o que é uma amplitude de referência? Então, a amplitude de referência é um número fixo. Certo? Ok? Muito bem. Então, olha só o que acontece. Eu vou considerar o valor da magnitude no Japão, que é 9. Jorge, senta aí. Eu vou considerar a amplitude no Japão, ó. Então, eu vou escrever o logaritmo da amplitude J, que é no Japão, dividido pela amplitude de referência, vai ser 9. A única coisa que eu fiz foi substituir o 9 no R, beleza? Tudo bem? E aí, pessoal? Você quer fazer A, ó? A zero. A zero. E na Argentina? Na Argentina vai ser o quê? Vai ser log da amplitude na Argentina. dividido por A, zero vai ser igual a quanto? Sete. Ok? Vou fazer separadamente um dos dois. Os dois. Olha pra cá. Qual é a pergunta? A pergunta é razão entre a amplitude do Japão e a amplitude da Argentina. Eduardo, chega, Eduardo. Se ele quer a amplitude do Japão dividido pela amplitude da Argentina, você precisa encontrar cada um deles, correto? Mas o que você tem é só o logaritmo dessas coisas. Então, você vai transformar isso aqui, vai aplicar a definição do logaritmo aqui. Qual que é a base aqui, pessoal? Dez. Dez. Então, vai ficar 10 elevado a 9 é igual a... A J sobre a zero. Deu pra entender? Simplesmente, eu vou aplicar a definição do logaritmo. Na base, dez. Na base, dez. Na base, é dez. Dez elevado a 9 é igual a J sobre a zero. Então, A J, A do Japão, dividido por A, zero, é igual a dez elevado a nove. Ok? Ok? Oi? Sim. Como é que ficaria A da Argentina dividido por A, zero? A base é dez, dez elevado a sete vai ser igual a essa fração aqui, dez elevado a sete. Deu pra entender, pessoal? Então, essa da questão, ela é mais complicada porque você precisa desmembrar as coisas pra poder entender como que elas se encaixam, tá? Como é que eu vou obter a razão entre o A do Japão e o A da Argentina? Como é que eu vou obter essa razão aqui, ó? É. Então, se eu fizer esse de cima dividido por esse de baixo, eu consigo fazer isso. Como é que eu faço divisão de fração? Conservo de cima A do Japão dividido por A, zero multiplica pelo inverso do de baixo A, zero dividido pelo A da Argentina Simplifica A, zero com A, zero A do Japão Sobre A do Japão dividido por A da Argentina Isso daqui vai dar o quê? Dez elevado a nove dividido por dez elevado a sete Quanto que é dez elevado a nove dividido por dez elevado a sete? Dez elevado a nove menos sete Dez elevado a dois que é cem Alternativa delta